Quando eu entrei pro Canoblé em si, eu era tipo criança, muito criancinha mesmo, eu devia ter uma espécie de uns 3 anos de idade por aí, entendeu? E aí eu me iniciei, no meu processo de iniciação religiosa, eu não tinha noção nem do que era Canoblé, sabe? Eu entrei por devidos motivos de precisão mesmo, sabe? Eu tinha retina fora do lugar, eu tinha diversas coisas, asma, um monte de coisa. Não é só que eu sou filho de Omolu, né? Então, eu acho que foi ele mesmo que me curou. Então, eu entrei pro Canoblé bem pequenininho e cresci dentro da religião, entendeu? Então, você foi a criança que estava na escola, que você brincava com seus amigos, sendo uma criança de Canoblé, um menino preto e de Canoblé, tinha todo esse contexto. Sempre fui diferente dos meus amigos. E você sentia isso? É, até na hora do lanche da escola, aí os meninos levavam, vou levar um abacaxi, eu não podia comer abacaxi. Aí, vou levar um abóbora, aí não podia comer abóbora, diversas coisas. Ah, porque hoje vai ter o passeio do colégio. Era bem o dia de ir pra roça. Aí eu digo, gente, eu não vou, por que você não vai? Eu digo, não, porque eu tenho outras coisas pra fazer. Você não falava. Eu era pequeno, eu tinha meio que uma vergonha dos meus colegas me falarem, Satanás, sabe? O pessoal fala. Então, quando eu fui crescendo, eu fui me acomodando, reconhecendo a religião e entendendo que é necessário a gente falar assim. Então, eu estudava no Tales de Azevedo, eu já briguei com a professora, porque ela falou que, tipo assim, eu não poderia sair um pouco mais cedo, sendo que ela sempre deixava todo mundo sair mais cedo. Eu não poderia sair pra ir pra roça mais cedo, porque a religião não leva ninguém a nada, principalmente a sua. Ela falou assim mesmo. Meu Deus do céu. Ah, pra quê? Quase botei o colégio abaixo. Falei, chamei ela de intolerante religiosa. Filmei ela. Aí ela pegou. Não, pode ir, pode ir. Era o dia exatamente de eu ir pra roça. Entendeu? Era uma obrigação importante. A aula já tinha acabado, só que ela acabava a aula, ficava corrigindo as coisas e queria que todo mundo ficasse sentado, tipo, olhando pra ela. Aí eu falei, professora, posso sair que eu tenho que viajar? Minha roça é um pouco longe. Ela, pra que você vai pra religião, menino? Fala assim mesmo. Pra que você vai pra religião? Ai, isso aí não leva ninguém a nada, principalmente essa religião que você é. Fala assim mesmo. Nossa. Isso que eu acho que hoje, talvez, né, é necessário de anunciar, porque é alguém que tá numa função de professor. De educar, foi há muito tempo. É, eu digo, mas hoje a gente teria, encontrando uma pessoa dessa que tá numa função, né, e fazer disso um espaço de intolerância. Se fosse hoje em dia, até hoje eu teria dinheiro da professora. Agora, no caso, você falou que você escondia quando era, tentava esconder quando era criança, mas... Mas não dá, porque quem é macumbeiro, sexta-feira, tá de branco, você já sabe, na rua, você já olha, você já sabe, não sabe, é verdade.